Agora eu vou conversar com o diretor do César de Bergui, Adelina, então, se julgou no assunto que é a BeneFest, um evento em coleção hoje, Bergui, em comemoração ao Dia do Trabalhador, que é celebrado amanhã. Bom dia, Tarima, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Boa, Tarima, o que é o BeneFest? O BeneFest é uma grande festa, em comemoração aos 1º de Maio do Trabalho lá, visado em parceria pelo CIVIC, o Sindicato das Indústrias de Bergui, do setor calçado e vestuário aqui no César. É uma festa que o nosso principal objetivo é a comemoração, mas também aproveitando para levar aos trabalhadores da indústria de Bergui a um momento de reflexão sobre a importância na dignidade física e no tal estilo de vida. Uma das maiores consequências dos problemas de saúde é em função do sedentarismo, as pessoas estarem sem realizar atividade física e isso prejudica muito, né? Então, é que vocês são convincidos? Sabem que eles são lutar o seu estilo de vida? O próprio do César está realizando, junto com essa festa, com os jogos. Nesses jogos nós estamos contando com 22 modalidades, nós temos 1.200 trabalhadores da indústria participando e com isso nós vamos estar, para quem gosta, já está em atividade física no momento de se encontrar, jogar e escutar. Então, os jogos bem crescente. E também, no dia 12 de junho, nós vamos realizar uma grande festa em cima de 5 milhões, que é a tarde no César, onde vai estar a população convidada para conhecer todos os serviços que o César realiza na área do esporte e também na cultura do teatro. A tarde, então, não me referta a nível de exposição hoje, mas assistente ainda da rua de junho. É, nós vamos ter dia 12 de junho. Sim, dia 12 de junho, dia 12 de junho. Nós estamos realizando esse encontro no César, porém, continuando as competições, nós estamos com algumas modalidades, com muitas inscrições, né? Como, por exemplo, o futebol de salão masculino e feminino. O feminino também tem uma grande participação. O futebol, o mastro, o minicampo, que nós temos um campo sintético, então é bem curado. E também, nós estamos com uma pesca esportiva. Também temos uma boa participação. O que é que você participa em tanto tempo que você escreveu? É tanto tempo de escrever nas modalidades individuais, porque as modalidades corretivas já saíram a chave, nós já terminamos com um bem externo. Então, não é possível guardar as individuais, desde que a empresa seja beneficiária do César, ainda é possível. E quais são as modalidades individuais? Nós temos, também, nós temos trama, tênis de mesa, xadrez, atletismo, natação... O que é que, atualmente, tem que ser funcionário da indústria? Tem que ser funcionário da indústria, que a proposta está, com o César, vinculado para a indústria, e o sindicato das indústrias também, o sindicato patronal das indústrias também, então, sempre vinculado ao trabalhador da indústria. Então, para quem quiser assistir aos fóruns, onde ele pode conferir a programação? A programação, agora, nós estamos atualizando o site do César, que é www.cesi.sp.org.br E todos juntos, César, todos juntos. E também, nós vamos estar divulgando o próprio César, nós vamos manter as tabelas fixadas, e mais importante destacar também a preocupação com essa questão da mudança no arco de vida. Os nossos residentes, a lideração da indústria, os nossos pais gastam vestido em campos secundais, e sim, aquecida, agora estão correndo uma quadra. Isso tudo para quê? Para que possam, o trabalhador está mudando de vista de vida, que vai ser bom para os dois, tanto para a indústria e o setor industrial, não tem menos falta, o trabalhador trabalha com melhor saúde. E acho que é uma situação também como um trabalhador que pode vir aposentado depois de um período de trabalho e ainda em condições de aproveitar a vida para frente depois de um aposentado, né? Ô, Adriana, o que é que está programado para hoje? Acho que essa é a situação do estado. O estado da Neal é um solo. Um dia de sete horas e nove horas, nós temos a abertura dos jogos, nós temos a parte, vamos dizer, do cerimonial mais formal, onde nós vamos ter a apresentação das empresas, os participantes dos jogos, nós vamos ter nós vamos ter a cena, onde vai ser a Bira, que é um fogo simbólico, né? E essa é o local do nosso programa. Essa é a nossa situação. Isso. Depois, sortes de prêmios, nós temos mais de cem prêmios que vão ser sorteados hoje. Hoje nós vamos ter duas televisões de novo ligadas, por exemplo, tanquinhos, nós vamos também com ondas, bicicletas, MP4, DVDs e também mochilas e bolas e esportivos. E quem mais precisa disso? Isso daí tem que ser trabalhador da indústria de BRB, que são vinculados ao sindicato. Então, é só procurar o RH da empresa, que lá os cupons que forem entregue, mas tem que ser sindicalizado, tem que ser vinculado ao sindicato. O sindicato que está, nesse momento, fazendo toda essa atividade de sorteio. Então, vamos lá.